Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo da Elétrica. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês o que é um diodo. Vamos lá, pessoal! Eu tenho certeza que você já viu um diodo. Se você está vendo esse vídeo em um monitor de LED ou em celular com tela OLED, você está literalmente olhando para milhões de diodos. Cada luzinha que acende nos eletrônicos que você tem em sua casa é um diodo, emissor de luz, mais conhecido como LED. Um diodo é um componente eletrônico que permite a passagem da corrente elétrica somente em um sentido. Uma analogia simples seria comparar um diodo a uma válvula, que só deixa a água fluir em uma direção. O diodo faz a mesma coisa com a corrente elétrica. Um diodo é um componente com dois terminais e o próprio símbolo esquemático indica a polaridade. Se você visualizar o triângulo do diodo como sendo uma pequena seta, essa seta indica o sentido em que a corrente elétrica é permitida. A corrente flui do anodo para o catodo. Essa pequena linha branca no catodo do diodo também é representada pela linha vertical que aparece no símbolo do diodo, o que ajuda a memorizar a polaridade. Um diodo tem várias aplicações. Uma delas é funcionar como um retificador, convertendo tensão alternada em contínua. Mas o diodo não é uma válvula de eletricidade perfeita. Ele gasta um pouco de energia para trabalhar. Quando a corrente flui através de um diodo, alguma potência sempre é dissipada em forma de calor. Isso é percebido através de uma queda de tensão de aproximadamente 0,7 volts. Quanto maior for a corrente, mais o diodo esquenta. E a queda de tensão também pode variar de acordo com a corrente, com a temperatura e com o tipo de diodo. Mas vamos considerar que a queda é sempre de 0,7 volts por enquanto. Em outras palavras, para fazer um diodo conduzir a eletricidade, você precisa colocar pelo menos 0,7 volts do anodo para o catodo. Com menos do que isso, o diodo de silício não conduz a eletricidade. Então, se você colocar 5 volts entre o anodo e o catodo de um diodo, haverá corrente passando pelo diodo. E a tensão no diodo será de 0,7 volts, sobrando 4,3 volts para o restante do circuito. Essa queda de tensão de 0,7 volts pode ser um problema em alguns circuitos. E é por isso que existem diodos com características diferentes, inclusive com uma queda de tensão bem menor. E o que é mais importante saber para escolher no diodo? Como eu já disse, o diodo dissipa um pouco de calor. Então, saber a potência máxima que ele suporta é importante. A potência no diodo é calculada multiplicando a queda no tensão do diodo pela corrente que está passando por ele. Suponha que uma corrente de 500 miliampéres esteja passando por um diodo de silício. A queda de tensão típica nesse diodo é de 0,7 volts. Logo, a potência dissipada será de 0,5 amperes vezes 0,7 volts, que é igual a 0,35 watts, ou seja, 350 miliwatts. Pode não parecer muito, mas é uma potência que vai fazer o diodo esquentar um pouco e pode ser significativa dependendo do circuito. Portanto, é importante saber a corrente máxima que um diodo pode suportar. E isso você encontra no manual ou no datasheet do diodo. E não adianta colocar dois diodos em paralelo para suportar mais corrente. O que vai acontecer se você fizer isso é que um dos diodos vai ser mais rápido e conduzir a corrente primeiro, e vai acabar recebendo mais corrente por causa disso. A corrente não vai se dividir proporcionalmente entre os diodos, como acontece com os resistores. E isso me lembra outra característica muito importante dos diodos, a velocidade de chaveamento. Cada diodo demora um tempo para fechar e abrir a válvula que permite a corrente fluir. Existem diodos para serem usados em baixa frequência, como os que são ligados em pontes retificadores na rede elétrica. Eles suportam facilmente os 50 ou 60 Hz da rede elétrica. E também existem diodos mais rápidos, para outras aplicações, que suportam frequências muito maiores. Outra característica importante dos diodos é a tensão reversa máxima, ou, em outras palavras, qual é a máxima tensão em que o diodo consegue impedir a passagem de corrente elétrica. Ainda na analogia com a válvula de água, seria como a máxima pressão que a válvula consegue suportar sem deixar a água vazar. A melhor forma de aprender sobre diodos é pesquisar os datasheets de vários modelos e ver quais deles podem ser usados em cada aplicação. E existem dezenas de tipos de classificação de diodos. Além dos chamados diodos de uso geral, os mais comuns são os LEDs, os diodos Zener, os diodos de sinal e os diodos de potência. Tem os fotos diodos, diodo laser, diodo baricap, diodo retificadores, a lista é enorme. Agora eu vou dar um exemplo bem simples de utilização de diodo. Ao ligar uma tensão alternada em um diodo, o ciclo positivo da onda irá passar pelo diodo, e o ciclo negativo será bloqueado. Esta forma de ligação é o princípio básico do funcionamento dos retificadores de tensão. Eu falei especificamente sobre os retificadores de tensão em outro vídeo. Veja aí no card que aparece pra você. Ah, e se você quer consertar algum eletrônico, é importante saber como testar um diodo. Um multímetro pode ser usado para testar um diodo. Você coloca o multímetro na escala de continuidade, ou seleciona o símbolo de diodo que alguns multímetros têm. Agora, coloca o terminal positivo do diodo no terminal positivo do multímetro, e o negativo do diodo no negativo do multímetro. Ao fazer isso, você deve ouvir um bip, indicando que o diodo está conduzindo nesse sentido. Inverta a polaridade agora, e o bip deve parar. Isso significa que o diodo está conduzindo no sentido, e não está conduzindo em outro, exatamente como deveria ser. Se o diodo conduzir nos dois sentidos, ou não conduzir em nenhum deles, significa que ele está com defeito. Bem, então é isso pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo, dê um joinha aí pra gente, ok? Se tiver ficado alguma dúvida aqui, deixe embaixo nos comentários, e se inscreva no canal pra ser avisado de novos vídeos. Visite também o site mundodaeletrica.com.br, e se inscreva em nossa lista VIP de e-mails. Siga a gente nas redes sociais, e mande sua pergunta. É isso aí pessoal, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri